Galera, mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Artub e no vídeo de hoje trago pra vocês o novo deck de Gigante Elétrico. Eu falei que nessa temporada ia surgir muitos decks novos e o deck de Gigante Elétrico sofreu algumas mudanças e com a entrada de um novo campeão. Sai a Rainha Arqueira e entra o Cavaleiro Dourado, bora ver. 4.1 rapaziada, é o deck, o Gigante Elétrico aí voltando com tudo e sai a Bruxa Mãe que tava nesse deck também e sai a Rainha Arqueira, entra o Cavaleiro Dourado, o Bebê Dragão aí. Tem a entrada também do Bairro de Bárbaro, que muita gente tava usando com o Esqueleto, mas eu tô preferindo usar aqui com o Bairro de Bárbaro. Mantenha ali a Jaula de Goblins, o Relâmpago, o Tornado e o Bombardeiro. Vamos ver quais decks que esse aqui tem bastante vantagem e quais tem vantagem sobre ele. Uma coisa que você vai reparar é que esse deck aqui não tem tantos scouts absurdos assim. Começando pela matchup de 2.6, 64.2% a favor aqui do nosso deck. Isso porque você tem a Jaula, tem um Tornado pra defender bem o Corredor e vai ser muito complicado pra ele defender o seu Gigante Elétrico Combado. Então é uma matchup que no início você não pode tomar dano. É até se precisar ali usar muito Cavaleiro Dourado na defesa, usar também até Relâmpago na defesa também. Só pra você não tomar dano quando chegar no Dobro de Elixir, começa com seus ataques dando um Gigante Elétrico de trás. Depois você vai colocar outro na ponte, não tem o que o seu oponente faça. Usando bem do Relâmpago, aproveitando bem diretamente ali no canhão ou naquela Mosqueteira, você sempre consegue passar nessa match, né? Aqui contra o deck de Logbait também você tem que fazer um uso muito bom desse Relâmpago. Só que essa match fica melhor por causa do Cavaleiro Dourado que ele consegue dar muito trabalho pro seu oponente. Por exemplo, se ele gasta um Cavaleiro ali e você coloca um Cavaleiro Dourado, ele meio que não tem nem muito como defender. Imagina só na seguinte situação, galera. Ele gasta um Cavaleiro, que seja de trás da Torre do Rei. Você simplesmente coloca um Cavaleiro Dourado na ponte do outro lado. Ele tem que colocar Gun, Espírito, da Tronco, ele tem que gastar um Absurdos. E você usa o poder e simplesmente sempre vai dar dano na torre. Isso aí você vai fazer muito nessa matchup. É por isso que muita gente vai olhar e vai falar, caramba, mas tem a Torre Inferno aí pro Gigante Elétrico e tudo mais. Ela consegue ali fritar ele antes dele chegar nela e tal, mas tem o Relâmpago também. Então é muito importante que no início da matchup também você defenda bastante e jogue esse jogo pro dobro. Mas se precisar no início também fazer essa jogadinha que eu falei com o Cavaleiro Dourado, ajuda muito nessa matchup. Aqui uma matchup complicada, mas que dá pra fazer alguma coisa ainda assim. Essa daqui de P.E.K.K.A. 43% contra você, né? A favor dele é 56.6% em cima de 244 jogos. Você tem a jaula pra sempre tá parando esse arete de batalha, mas o cuidado maior é justamente com o contra-ataque que você vai dar pra ele quando ele defender o seu Gigante Elétrico com essa P.E.K.A. Então, cara, é aproveitar de algum momento que ele gastar uma P.E.K.K.A. aí na partida e você colocar rapidamente o Gigante Elétrico do outro lado e tudo mais. Nesse sentido que você vai conseguir fazer uma hora ou outra um ótimo de um ataque e até mesmo se precisar ali finalizar uma partida. Quando for no final ele gasta uma P.E.K.K.A. ali, alguma coisa nesse sentido. Você coloca na ponte rapidamente um Gigante Elétrico do outro lado, não tem tanta coisa que ele possa fazer. Já que o seu Tornado vai ajudar muito aí com qualquer tropa que ele vai colocar pra defender. Aqui contra esse deck de Rainha com Porcos, olha só essa matchup, galera. Justo por quê? Vou fazer você pensar bem aqui, ó. Se liga, mano. Se você colocar um Gigante Elétrico na ponte e ele colocar uma Jaula e você der um Relâmpago na Jaula, mata tanto a Jaula quanto também o Goblin Brigão. Beleza. Aí imagina que ele vai dar uma Rainha e você dá um Tornado. O que ele vai fazer? Não tem o que fazer. Então, tipo, é só olhar pelo simples. Obviamente que ele vem com os Porcos, mas aí você tem o seu Bombardeiro. O Bombardeiro defende muito fácil os Porcos. Imagina o seguinte, ele começou o jogo com Porcos e você deu o Bombardeiro. Aí você reaproveita esse Bombardeiro pra colocar um Gigante Elétrico na frente dele. Se ele colocar a Jaula, você dá só um Relâmpago na Jaula. Aí o que ele faz? Tipo, não tem o que ele faça, sabe? Então é uma matchup 70.1% contra 29.9% ali em cima de 371 jogos. Então é uma matchup realmente muito boa. Aqui contra essa match aí de Balão Gelo com Dragão Elétrico e Dragão Infernal, você tem que aproveitar muito dos seus Tornados, principalmente pra fazer uma ativação de Torre. Aproveitar também do Relâmpago porque mata aquele Dragão Elétrico. E o principal de tudo é reparar sempre se o Dragão Infernal você vai precisar usar de um Tornado dele pra puxar pro seu Gigante Elétrico ou não. Fazer boas defesas ativando a Torre com Balão é essencial nessa partida. E o principal de tudo é não deixar contra-ataque pra ele. Sempre fique atento pra uma seguinte jogada. Se ele colocar o Dragão Infernal e já dá um Gelo no seu Gigante Elétrico, segura pra você não dar o Tornado e sim dar o Relâmpago, né? Então é uma jogada que ele pode estar fazendo, que é sempre congelado defensivamente. Então você tem que estar atento a essa jogada também. Aqui contra o deck de X-Besta 3.0, repara que tem uma vantagem ali com o Espírito Elétrico e também com o Espírito de Gelo de 55.3% no Elétrico e 73.2% no Espírito de Gelo. Isso porque o Barril de Bárbaro com o Relâmpago ajuda muito. Por exemplo, ele coloca uma X-Besta avançada, você dá um Barril de Bárbaro com Relâmpago. Ele coloca outra, você não vai ter isso na rotação porque o deck dele funciona muito rápido. Você dá um Gigante Elétrico numa ponte. Se ele der Arquerinhas, você puxa tudo com o Tornado. Se ele der Tesla ali, você vai ter o Gigante Elétrico também batendo nessa Tesla. Então realmente é uma matchup muito difícil, principalmente pro cara de X-Besta. E você é só fazer o basicão, levar esse jogo aí pro dobro na tranquilidade, aproveitar de um contra-ataque uma hora ou outra ali. E aí você consegue levar essa partida pra casa. Aqui contra o deck de Corredor Terremoto aparece ali com vantagem pra você também 57.4%. Mas eu já vi muitos jogadores de Corredor Terremoto vencendo essa match aqui porque a Tesla, ela pega bastante valor. Depois do Nerf, quem sabe aí ficou melhor pro Gigante Elétrico. Mas ainda assim, aqui também, no Espírito de Gelo, ficou com 63.0% contra 37% ali em cima de 73 jogos. Agora, opções que você pode tá usando com esse deck. Começando colocando o Esqueletinho no lugar do Bomber ali, né? Tem essa opção também que você pode colocar isso realmente, né? Pegar o Bomber ali, tirar do deck e colocar o Esqueletinho. Mas o Bomber, ele cumpre uma boa função. Vi também alguma galera aí tentando usar o Goblin com Dardos. Depois que ele foi bufado, aí você tira o Barril de Bárbaro, né? É, pode ser até uma opção aí pra você testar real, né? Ver se vale a pena você tá fazendo essa troca. Mas se você não curtir tanto assim, você pode voltar. Entrada do Mago de Gelo, depois que ele foi bufado um pouquinho, né? O Mago de Gelo aí, quando ele cai, ele congela. Mas não tem tanta gente usando o Mago de Gelo no meta. Significa que essa habilidade dele agora não entrou tão assim no meta, não. Mas aqui embaixo, se você olhar, tem também a Rainha Arqueira, que fica perfeito o deck padrão FIFA também. Ali com o Príncipe da Estreva junto, você pode intercalar. Mago de Gelo com ali o Cavaleiro Dourado. E aí você tem aí três feitiços, né? E também entrada da Lápide. A Lápide também é uma opção pra você tá usando com esse deck. Ele tá mostrando a Lápide. Depois daqui pra baixo vai tudo se intercalando. Top 5 jogadores com a utilização desse deck. Tem jogador muito alto e é esse aqui, ó. Carra de Arena. Ele nada mais é do que o jogador coreano Sandbox, jogador de CRL, muito renomado aí no cenário. Com 7.701 troféus nesse momento. Mais um jogador também asiático, com 7.618 troféus na utilização desse deck. O Sumi, que nada mais é do que o campeão mundial, né? O Muji. Ele pegou ali 7.557 até agora usando esse deck. Novamente volta a aparecer o Sandbox, só que agora ali com a conta... Não com a conta, né? Mas com o nickname dele oficial, Sandbox TRB. As duas contas são dele, tanto a top 1 quanto essa top 4, ele aparecendo com 7.535. As duas contas com esse deck, pra você ver que ele realmente tá curtindo. Outro player asiático. Então você vê que todos os jogadores do top 5, todo é de player asiático aqui, o top 5. Com 7.226 troféus. Beleza, rapaziada? Vamos pro que interessa, então. Vamos jogando aqui. Pegamos o Suleiman do Clã 100-100. E é o seguinte, aquela parte boa que vocês curtem mesmo. É aquelas dicas pra vocês. E jogando aqui no Clash. Já temos um Gigante Elétrico contra Gigante Elétrico. Então temos uma Matchup aí espelhada. Eu não tenho... Infelizmente eu não vou ter o meu... A minha jaula, né? Na rotação. Eu vou ter que... Eu vou ver se eu consigo... Colocar ali uma... Hum... Interessante. Tem um relâmpago ali. Mais ou menos. Será que ele já vai ter a jaula? Beleza. Eu vou dar um Baby aqui. Vai ser dano trocado. Vai ser Chumbo trocado, né? Ah, mano. Ficou bom. Não ficou ruim pra gente, não. Falando bem... Falando bem a real. Ele vai ter que defender esse Bebê Dragão. E no final das contas, deu até bom. Tá, mano. Vamos colocar esse Cavaleiro Dourado aqui. Já vamos usar o poder dele. Ele vai levar a nossa Torre ali. Não vai ter muito jeito, não. Vamos usar o poder mais uma vez. Aí a gente dá muito dano ali também. Tudo certo, mano. Então você vê que... No duelo aí de... Rainha contra Cavaleiro Dourado. Cara, a gente tá bem. A gente não tá tão mal, na verdade. Porque, olha só. Temos, nesse momento, uma Torre com 662. E a outra com 470. Vou colocar o Gigante Elétrico aqui de trás. Eu não tenho certeza. Pode ser que ele tenha Relâmpago. Pode ser não. Ele tem Relâmpago, né? Belezura. Vamos colocar isso aqui. Pra gente já tentar fazer uma boa defesa. Hum, ele não tem Relâmpago, hein? Então é melhor do que eu pensava. Ele tem a Bola de Fogo. Vamos puxar isso aqui. Beleza. Conseguimos não só levar aquela Torre, mas a gente vai matar essa Rainha. Tá. Olha o Bombado ali. Bateu na Torre. Muito bom. Ele vai dar um Goblin Gigante agora aqui, ó. No meio. Não deu no meio? Que isso. Vamos usar esse poder. Belezura. Bomba de Bárbaro. É dar um Relâmpago lá. E GG. Levamos essa partida pra casa. Pegamos uma Mirror Match, né? Que é um Gigante Elétrico versus um Gigante Elétrico. Só que tinha grandes diferenças. Porque eu tinha Jaula. Ele não. Eu tinha um Relâmpago. Ele não. Vamos ver como é que tá essa match. Mas acredito que essa match seja bem pra mim. Olha só, rapaziada. Não tem muitos dados. Porque realmente é uma variação diferente que o nosso oponente tava usando. Então aparece ali, ó. 73% pra gente contra 27%. Se você olhar bem cada carta ali, galera. Eu tenho Relâmpago diretamente pra Rainha dele. A Jaula atrapalha muito ele com esse Gigante Elétrico. Então a gente ganha bastante tempo. Ele não tem Tornado. Com isso eu tenho muita vantagem do Bombardeiro ficar totalmente vivo. Do Baby Dragon também. Não ali ir pro Raio do Gigante Elétrico. Então o que que eu quero dizer com isso? Que no geral é muito difícil você tá usando Gigante Elétrico. Principalmente sem Tornado e sem Relâmpago nesse meta. Pra tirar as construções de campo e puxar as cartas que podem tá matando o seu Gigante Elétrico. Por exemplo, se esse cara aqui, ele pega um Dragão Infernal com um Zap. Por que o Zap? Porque você coloca o Dragão Infernal, dá um Zap nos morceguinhos. Acabou. Você vai defender o Gigante Elétrico sem ele nem chegar na torre. Isso é muito ruim pros negócios, né? A não ser que ele dê uma Fire e tal. Mas ele vai tá gastando. Você vai tá atacando do outro lado. Enfim. Nesse deck aqui, cara. Eu tinha bastante vantagem. O Relâmpago diretamente ali na Rainha. A Bandida dele também não cumpria muita função. Ela sempre chegava já morta. Porque ela tentava defender o Gigante Elétrico. Mesma coisa com o Príncipe das Trevas. O Cavaleiro Dourado pra pressionar o Zap. Eu conseguia pegar ele sem ele ir. E no final de tudo deu certo. Vamos lá então, galera. Segundo jogo por aqui. Vamos que vamos. Pegamos o Gamer Noob. Aqui no nosso grande desafio. Contra o... Do clã ADS Forces. E cara. Esse deck ele é muito pesado. Então é sempre bom você sempre tá dando uma esperadinha. Spark não é uma carta que me alegra tanto assim. Pelo fato do Gigante Elétrico não resetar. Então é bem preocupante você tá pegando Spark. Vamos colocar esse... Beleza. É... Tá. Eu vou esperar ele matar esse Goblin Brigão. Eu não usei o poder justamente pra gente tá usando o poder agora. Beleza. Se tirar de campo é God, hein. Tá. Não tirou de campo, mas a gente pode fazer isso aqui, ó. Vou colocar esse... Bombardeiro. Como eu tenho o Bombardeiro ali, se ele der uma Spark, o Bombardeiro vai fazer a festa contra o Spark dele. Hum... Tomara que resete o mais rápido possível, se não dá BO. Beleza. Começou a resitar. Vou forçar agora, porque como ele gastou essa... Do Referno. Ela é uma carta que acaba sendo bem cara. Ele tinha um Mega ali escondidão. Belezura. O problema todo é que esse Mega vai dar trabalho principalmente por causa da Domadura, mano. Mas vamos lá. Vou colocar aqui no limite pra gente puxar, mano. Ele tá de Domadura com o Balão, que não faz o menor sentido. Beleza. Balãozinho chegou. Cara, Domadura com o Balão, mano. E Torre Inferno. Que loucura. E Spark ainda por cima, hein. Nossa, gigante. O que é isso, cara? O que que tá acontecendo com esse jogo, mano? Mas beleza. Vamos lá. Vamos colocar aqui o nosso Gigante Elétrico em cima. Tá. Eu não vou jogar nada por enquanto. Eu juro que eu preciso ver o que que ele vai fazer. Vou dar um Relâmpago ali. E parece uma boa jogada esse Relâmpago. Tá. Consegui dar muito dano na Torre dele. Vamos usar o poder pra pegar um dano. Belezura. Conseguimos parar ali. O problema é que esse Mega Cavaleiro tá batendo ali na Torre junto, né. Vamos forçar do outro lado pra ele não atacar nós. Já vamos usar um poder ali. Vai ter que segurar o lado de lá também. Vamos dar o Relâmpago pegando na outra Torre. O problema é que esse Gigante chegou, mano. Isso é um B.O. Vamos colocar isso aqui. Belezura. Eu já vou colocar isso aqui avançado. Já vou dar o poder, ó. Ótimo. A gente pegou um dano naquela Torre ali que ele nem percebeu. Gastou ali uma B.O. Bombardeiro de trás. Vou colocar isso aqui em cima. Vou colocar isso aqui em cima. Perfeito. Se ele colocar a Torre Inferno, já vou dar um Relâmpago. Muito bom Relâmpago. É só chegar na Torre. GG. Bom jogo. Hum, ainda não. Ainda não. Mas estamos quase. Vamos colocar isso aqui. Ele vai vir de Domadora também? Beleza, beleza. Cara, é só dar um Relâmpago lá e correr para o braço, hein? Vamos dar um Relâmpago. E bom jogo para a gente. Como seguimos mais uma vitória nesse deck maluco demais. Vamos dar uma análise nessa partida. Ver o que tinha aqui de diferente. Eu já volto com vocês. Olha só, galera. Quero mostrar para vocês algumas coisas aqui nessa partida. E a principal delas é a quantidade de cartas que eu usei de cada coisa. Eu usei mais Gigante Elétrico do que o próprio Barril de Barba. Até mesmo do que o próprio Tornado. Que é uma carta que geralmente eu vou usar bastante. Isso porque, como eu estava atacando com o Gigante Elétrico ali. E as cartas dele não dependiam que eu puxasse com o Tornado. Então eu fiz bem pouco uso do Tornado. A única vez que eu usei Real ali o Tornado. Foi para puxar o Balão ali para a minha Torre, né? A outra vez eu não lembro onde foi mais ou menos. Acho que foi agora no final ele atacando, né? Então, tipo, não fazia nem sentido eu ter uso do Tornado nessa partida. Coisa que é diferente que eu falei da passada do meu oponente. Que ele precisava ter Tornado também. Ele usou 4 Domaduras, 4 Mega Cavaleiros, 2 Balão. Torre Inferno dele. Cara, olha o deck do nosso oponente. Totalmente pesado. Todas as vezes que ele teria Torre Inferno ali. Ou na rotação de Elixir. Ele não ia ter mais nada. Então se eu desse um Relâmpago. Que foi, ó. Se você olhar. As 4 vezes que eu usei Gigante Elétrico. Foram 4 vezes de Relâmpago. Por quê? Todas as vezes eu usava bom Relâmpago pegando valor em alguma coisa. Fosse uma hora na Torre Inferno. Teve uma hora que eu usei muito bem na Spark também. E no geral ele não consegue passar. Porque ele tem 2 condições de vitórias. Ele tem 2 cartas que fazem quase que o mesmo sentido. Que é o Mega com o Esqueleto Gigante. E cara, o deck dele é extremamente pesado. Ele tem um Executor sem o Tornado, por exemplo. Ele tem uma Torre Inferno. Que é uma construção que acaba sendo pesada também. E uma carta terrestre de suporte. Que também é pesada. Que é o custo aí de 6 de Elixir. Com isso eu aproveitei muito em somente jogar o Gigante Elétrico direto na ponte. Já fazia ele passar a Double Relâmpago. E já era jogo pra gente. Vamos lá então, galera. Terceira partida por aqui. Pegamos o City Zero 311. E novamente temos aí na rotação a Cabana... Cabana não. A Jaula. Cara, é o que eu sempre falo. Quando você tem deck pesado. Normalmente o seu deck vai ter vantagem no dobro de Elixir. Mas tudo depende também do que o seu oponente vai ter também. Então não é sempre que você vai ter vantagem. De início eu gosto de ficar esperando. Principalmente quando ele não tem uma rotação lá tão boa. Por exemplo, não tem sentido eu só dar um Baby. Ou só dar uma Jaula. Eu não sei qual que é o deck dele. Então a gente vai aguardando qualquer possível jogada. Se ele jogar a gente contra-ataca. Senão a gente vai segurando a onda. E vocês vão ver porque que essa estratégia realmente é muito importante. De você não sair jogando. Quando der dois... Ah, beleza. Olha aí, galera. Olha aí. É só esperar. E a gente vai fazer uma defesa até aqui, cara. Razoável. Uma defesa bem tranquila. Imagina. Vamos colocar isso aqui. Tranquilidade. Vamos colocar isso aqui. Que isso? Agora não, Ciri. Pelo amor de Deus. Vamos usar ali o poder. Beleza. Pegou ali na torre. Isso foi bom. Foi um bom poder. Ele teve que gastar esse tornado. Cara, o deck dele é de... O deck dele é de balão. Balão com um gelo. Imagino que seja isso sim. Como ele gastou muito elixir. A gente vai estar fazendo isso aqui, ó. Não, na verdade eu não vou fazer isso. Eu ia jogar um gigante elétrico. Só que eu não vou mais. Eu vou jogar ele de trás. A gente tinha vantagem no elixir. Só que não tinha tanto sentido assim. A gente forçar agora. Cara, ele colocou um barril de bárbaro muito ruim. Ele tinha que ter feito um ataque de lenhador do outro lado e balão, que foi exatamente o que ele fez agora. Só que... A gente vai dar aqui um barril de bárbaro. Nossa, ele deu gelo. Também já era, galera. Isso aqui é um jogo acabado para o nosso oponente. Ele vai tentar dar um dragão infernal meio que longe ali do gigante elétrico. Mas não vai fazer mais sentido. Tentou ali uma ativação meio... Meio meh. Acabou se complicando mais e mais. Vamos usar o poder para a gente usar mais rápido depois o poder novamente. Eu posso até dar outro gigante elétrico, que já vai ser bom também. Vamos fazer isso. GG, galera. Olha como é que essa partida a gente conseguiu vencer de maneira até que tranquila, mano. Simplesmente absurdo o nosso oponente ali. Não conseguiu de jeito nenhum para a gente. Vamos colocar... Ele nem tinha dragão infernal, na verdade. A gente dá ali um relampagaço. Vamos colocar o barril de bárbaros. E bom jogo. Ele está tentando de qualquer jeito resistir, mas não dá, galera. Boa partida para a gente. Você vê que muito antes, eu já sabia que eu tinha ganhado. Ele tinha o dragão infernal sim, só que a hora nenhuma ele usou. Justamente porque ele fez um péssimo barril de bárbaro. Cara, aquele momento que ele jogou aquele barril de bárbaro que eu falei. Ele jogou um barril de bárbaro muito ruim. Naquela hora, era para ele ter dado o lenhador de balão. Não tinha sentido ele dar barril de bárbaro. Até se ele tivesse dado o barril de bárbaro junto com o lenhador e balão daquele lado, seria muito melhor. E eu defendi só com relâmpago. Somente com relâmpago. Então, foi uma defesa até teoricamente bem fácil de fazer. Depois, ele não teve elixir para nada. Se ele gastou lenhador e balão daquele lado ali e ele gastou 9 de elixir, eu defendi só com 6. E eu tinha o gigante elétrico em campo. Então, eu tinha o que ele fizesse. Vamos ver como é que estava essa match. Olha só, rapaziada. É uma matchup que os grandes jogadores de balão com gelo, né? Que puxam geralmente alto. Eles deixam essa matchup muito pegada, porque eles usam muitos gelos defensivos. E o nosso oponente acabou tendo o uso de um gelo aí, até que num time muito ruim também. Ele meio que foi para o tudo ou nada e acabou sendo nada para ele. Só que jogadores aqui de gigante elétrico, eles não têm essa facilidade que eu tive não, né? Porque, ó, 54% contra 46% em cima de 139 jogos. Aí, mudando uma das cartas, provavelmente, do nosso oponente, né? Que aí entra com o dragão elétrico. Aí, passa a ser de 55% para a gente, contra 45%. E mudando duas cartas, aí pode ser duas cartas, na verdade, minha, né? Aí, muda 57% contra 43%. É muito jogo, né? 5.790. Então, você vê que é uma partida completamente parelha. Totalmente diferente do que foi o que eu apresentei aqui para vocês nesse jogo. Porque eu não tenho como controlar quem eu vou estar enfrentando. Mas, quero dizer para vocês que não é essa facilidade toda essa matchup. O jogo defensivo desse deck aqui, de gelo principalmente, ele usa muito gelo defensivo. Então, não tem como você também passar com o gigante elétrico, principalmente no 1x. E no dobro também ele vai conseguir fazer essas defesas ao mesmo tempo que ele também ataca. Então, é uma partida muito complicada. É uma partida muito dura, dificílima de você estar ganhando. Não é tão fácil quanto foi ali comigo. Então, rapaziada, novo deckzão de gigante elétrico. Deixa nos comentários qual outro deck você gostaria de ver aqui no canal. Porque eu sempre estou lendo os comentários de vocês para trazer os vídeos e dando as dicas com o deck. Até mesmo os decks de vocês, beleza? Lembrando que esse canal aqui não foi feito para pedir o seu like nem a sua inscrição. Você só faz isso se você realmente estiver curtindo o conteúdo. Então, a hora já é agora. Rapaziada, um grande abraço para vocês. Eu te espero no próximo vídeo com papel e caneta na mão. Tchau.